Olha, Guizardo, esse homem aqui é responsável por todas as obras que tem dentro dessa cocheira aqui, ele é responsável, ele que fez tudo. Velho, você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 54. O velho teve 54, passou por uma doença brava. Que doença é essa, velho? Câncer. Aonde? Na boca. Meu Deus do céu, peraí. Depois, uma gastrite brava, virando câncer também. E mais uns cortes que eu fiz nas costas, tirando alguns pelotes. Quase morri, mas não morri. Tô aqui. E hoje nós estamos aqui, somando com a cocheira do Rob de Queiroz, e já a próxima tá vindo. Que já é pra nós ir, tá ali junto. Por isso, Guizardo, que todos os galos regular aqui, que eu achar que não serve pra colocar na rifa, o que não serve pra fazer briga brava, todos esses galos vão pra casa do velho. Você já tem quantos lá desses galos que eu já te dei, velho? Eu carculo mais ou menos uns 18 a 20. Até o final do ano inteiro, eu sei, né? Ah, mais ou menos. É isso aí, Piazado. Ajuda e quem te ajuda. Ajudar quem não ajuda a gente não adianta nada. Isso aí é tempo perdido, né, velho? Tempo perdido, opa. Ajudar quem não merece é tempo perdido. A gente só pode ajudar quem soma com a gente. Quem não soma não deve nem dar um tchau. Eu demorei a acordar pra vida. Ajudava muita gente que nunca tinha me ajudado. Esse foi um erro que eu não cometo mais. Eu é que nem eu falo. Eu somo com quem soma comigo. E é assim que eu sei. Me dê a mão e dou a mão também.